Em 87, dizer que o resultado foi uma vitória do Vasco, e dizer para o torcedor do Piauí, do modo geral, mas em especial o torcedor do Vasco, essa foi uma das melhores equipes que eu joguei dentro do Vasco da Gama, foi a equipe de 86 e 87, o início da carreira do Romário, o Dunga também iniciando, na equipe do Vasco, tendo a oportunidade, e o Vasco tinha realmente uma grande equipe. Então, essa lembrança é o que fica, o que a gente leva da nossa carreira, da nossa vida, são os momentos, momentos positivos e negativos, mas eu prefiro mais esses momentos aqui, momentos positivos, momentos de conquista, de vitória do meu Vasco. Pois pronto, a gente já está encerrando a entrevista, eu sei que você tem compromissos, certo? Mas você falou momentos positivos, pois eu vou falar de um momento negativo, me desculpe. Como é que anda a sua relação com o Eurico? Não existe nenhuma relação com o ex-presidente do clube. Acima de tudo, acho que a instituição Vasco da Gama merece, por parte não só do ex-presidente, mas da minha e de todos que passaram por aqui. Acho que nós contribuímos ao longo da nossa vida, eu como atleta e ele como dirigente, mas uma atitude que ele teve comigo e com o meu filho aqui em São Januário, são coisas que não dá para apagar e esquecer. Eu costumo dizer que a vida da gente tudo é uma troca, e a minha troca com o ex-presidente do Vasco, no período que ele teve aqui como diretor de futebol, e até mesmo como presidente, foi uma troca de respeito, de muito respeito. Eu nunca chamei o ex-presidente de Eurico, e sim de doutor Eurico, mesmo no período que eu era jogador, ídolo, artilheiro do Vasco. E a atitude dele comigo foi uma atitude, do meu modo de ver, muito ruim, e eu comentei isso, ruim para mim, ruim para ele, e pior ainda para o Vasco. Mas eu acho que o torcedor do Vasco entendeu essa situação, e acho que hoje cada um segue o seu caminho, hoje estou aqui à frente do Vasco da Gama, ele hoje é a oposição, nós respeitamos a oposição de uma forma democrática, mas eu quero e vou continuar lutando para ter um Vasco como eu sempre sonhei, e hoje nós estamos conseguindo fazer isso, um Vasco mais igual, um Vasco mais humano, respeitando o torcedor, respeitando a imprensa, a torcida, esse é o Vasco que eu desejo, esse é o Vasco que eu vivi aqui a maior parte do tempo da minha carreira. Então, é nesse sentido, eu acho que, como eu falei, a atitude da vida é uma troca. Então, quando você respeita, você é respeitado. Então, quando você não respeita, não só um ídolo, mas uma criança, e um chefe de família, e uma instituição, porque acho que a maior atingida em tudo isso foi a instituição e o meu filho. Então, eu não tenho porquê de estar falando com essa pessoa, não devo nada a ele, ele não me deve nada em qualquer sentido, deve um sentimento, uma tristeza, uma coisa que ficou e vai continuar comigo, mas eu acho que os meus valores, e tenho certeza que os meus valores são outros, os meus valores são de respeito a todas as pessoas que hoje convivo aqui dentro do Vasco, mas não tenho nenhuma vontade, tenho nenhuma necessidade de estar falando com esse cidadão. Como é que você observa a empreitada da minha TV em colocar o nosso canal numa situação tão ímpar que é uma Copa do Mundo? Poucas TVs do Brasil estarão na Copa. Não, primeiramente, parabenizá-lo por isso, e você coloca o verde, o verde é a esperança, o verde está lá, um desafio, uma esperança de coisas melhores, não só para o Brasil dentro da Copa do Mundo, mas também para o Piauí, para o povo piauiense, porque eu acho que o Brasil precisa mais do que disso, dessa igualdade, de levar as populações mais distantes e mais carentes, e não digo que o povo do Piauí seja carente, mas você tem ainda uma população que precisa ser assistida, que precisa ser dada a condição para que ela possa estar crescendo e evoluindo. O futebol do Piauí precisa mais do que nunca voltar ao cenário do futebol brasileiro, do futebol competitivo, de estar dentro do campeonato brasileiro. Então, é isso que eu desejo. Para vocês, torcedores, de um modo geral, em especial para o torcedor do Vasco, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, e dizer que o Vasco está aberto para todos vocês, do Piauí, torcedor do Vasco, torcedor dos outros clubes, porque o Vasco hoje é um Vasco diferente, é um Vasco onde respeita as pessoas para ser respeitado, que busca o seu espaço de uma forma muito clara, muito objetiva, buscando aquilo que nós consideramos importante para o nosso clube, que são as conquistas, e que são conquistas dentro do campo e conquistas de valorizar o nosso ser humano. Então, a você, torcedor do Vasco, fica aqui o meu abraço, um abraço bem apertado, um beijo no coração de cada um de vocês, se Deus quiser, muitos gols nesse ano de 2010, com a nossa seleção e, consequentemente, com o nosso Vasco da Gama. Fique com Deus, um grande abraço. Fique com Deus, um grande abraço.